Continuando no assunto de backups, que a gente já vem discutindo nas últimas semanas, a gente já falou sobre o workflow, sobre boas práticas, sobre orçamento, como utilizar o gerenciamento de mídia do Premiere para fazer o processo de backup, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o DaVinci Resolve. Vamos entender como a gente pode fazer o backup de uma database inteira, somente de um projeto utilizando o DRA, ou então utilizando o gerenciamento de mídias, escolher determinadas mídias ou determinadas timelines que a gente quer guardar no backup. Então vem comigo! Provavelmente você já sabe que o DaVinci Resolve tem dois níveis. Você tem o nível do projeto, onde você tem aquele projeto com as suas timelines, os seus vídeos brutos. E você tem um nível acima dele que é a database. A database é um conjunto de projetos e todos os arquivos temporários necessários para que eles funcionem corretamente. Quando você vai fazer o backup, você pode escolher. Você quer fazer o backup específico daquele projeto, ou específico de uma timeline daquele projeto, ou você quer fazer o backup da database como um todo. Em algumas situações, você vai fazer somente daquele projeto, quando cada projeto é de um cliente diferente, ou um job diferente. Em outras situações, você pode ter uma database que é de vários projetos de um mesmo cliente. E aí, nesse caso, você vai fazer o backup da database inteira. Vamos ver aqui primeiro como a gente faz o backup da database. O primeiro passo vai ser vir aqui no cantinho, no painel Project Manager, e você vai acessar aqui as databases. Você vai escolher aquela database que você quer fazer o backup, e você vai vir aqui em cima no botão de backup. Basta clicar nele e escolher um local do seu computador onde você queira armazenar esse backup. E clicar em salvar. Ele vai perguntar se você quer fazer esse backup. Você vai dizer aqui que sim. E pronto. Quando você acessar aquela pasta no seu computador, você vai ter um backup daquela database. Nesse caso, a gente fez o backup do projeto da database. Todas as mídias brutas não foram guardadas junto com essa database. É somente o projeto. Você ainda teria que fazer manualmente o backup de todas as mídias, todas as brutas fossem necessárias. Quando você vai fazer o backup do projeto, aí sim você tem a opção de fazer o backup das mídias brutas. Vamos ver como é que é esse processo. Então, se eu quero fazer o backup do projeto e das mídias brutas, basta eu ir no projeto que eu quero fazer o backup, clicar com o botão direito, e eu tenho aqui a opção de exportar o projeto. Nessa opção, eu vou fazer o backup do projeto sem as mídias brutas, somente deste projeto sem as mídias. Eu uso muito enquanto o projeto ainda não está aprovado, para eu ter backups pontuais enquanto eu estou trabalhando. Todo dia, quando eu fechar meu dia de trabalho, eu faço um backup novo, por segurança. E se eu quero fazer um backup junto com as mídias brutas, aí quando eu estou com o meu projeto inteiro aprovado, eu venho aqui em exportar, project archive. Aqui em project archive vai ser o projeto e todas as brutas iguaizinhas elas estiverem dentro do projeto. Então, você clica nesta opção. Basta escolher um local do seu computador e clicar aqui em salvar. Ele vai perguntar para você se você quer salvar também as mídias, os render caches e os proxies. No caso, eu não quero render cache nem proxy, somente as mídias. Confirma se o lugar está certo e clica em OK. Ele vai ficar aqui um tempo copiando todas aquelas mídias e quando ele terminar, eu vou poder acessar esses arquivos no meu HD de backup. E agora que ele terminou, eu consigo acessar a pasta no meu computador e está lá dentro o DRA com o projeto, que é um DRP, e dentro todas as mídias que foram utilizadas, organizadas na mesma estrutura de pastas que eu tinha essas mídias no meu computador. Tá, mas e se você quiser ser mais específico nesse backup? Eu quero somente as mídias de uma determinada timeline, somente da timeline aprovada, ou somente da minha timeline aprovada e também da minha decupagem. Então, imagine que você gravou sete horas de material, você passou por uma timeline de decupagem, foi limpando, limpando, até chegar em uma hora de materiais bons, valendo. E só quer copiar esses materiais para o backup, para ter assim um backup mais leve. Nesse caso, você vai ter que utilizar a janela de Media Manager dentro do projeto. Vamos ver como a gente faz isso. Eu vou abrir aqui meu projeto, e aqui eu vou acessar o menu File, a opção de Media Management. Aqui em Media Management, eu posso escolher se eu quero fazer um backup do meu projeto inteiro, somente de algumas timelines, ou somente dos clips. Se eu vir aqui em Tire Project, eu posso utilizar todas as mídias, só as mídias utilizadas, ou só as mídias utilizadas dentro de um determinado trim, com handles. Então, só o que eu utilizei na timeline, com umas sobrinhas a mais, para caso eu queira colocar um fade, alguma transição. Ele pergunta se eu quero utilizar a estrutura de pastas do projeto, então ele vai manter a mesma organização do projeto. Se eu quero consolidar clips que foram utilizados mais de uma vez. Se eu quero preservar a hierarquia de pastas, e por quantos níveis que eu quero preservar a hierarquia de pastas, então pastas e subpastas, isso eu já quero que ele relinque a esses novos arquivos. Então, ele terminou de fazer a cópia desses arquivos, ele já relinca para esses novos arquivos. Nesse caso, então, baseado no meu projeto inteiro, e não numa timeline específica, eu uso o backup de todas as mídias utilizadas. Durante esse processo, eu também poderia pedir para ele transcodificar. Aí, nesse caso, além das configurações anteriores, eu posso escolher aqui um codec de vídeo, e um codec de áudio. Muito bem, mas se eu quero para timelines específicas, eu venho aqui para a timeline, marco a timeline específica, e logo abaixo a gente vai ter exatamente as mesmas opções de antes. Então, vocês podem ver que é igualzinho, a única diferença é que aqui eu vou escolher uma única timeline. Também posso escolher entre somente copiar, ou também transcodificar, e aí eu escolho o codec de vídeo e o codec de áudio. Então, eu vou voltar aqui para a opção de projeto inteiro, e a gente consegue ver aqui embaixo a estimativa de peso. Então, ele está dizendo aqui qual era o meu peso total, e qual vai ser o meu peso resultante. Como eu estou fazendo um transcode para H.264, o arquivo vai ficar mais leve. Se eu quiser copiar o arquivo inteiro, sem fazer o transcode, o arquivo vai ficar um pouco mais pesado. Ainda não é mesmo o peso original, porque eu estou utilizando somente as mídias que foram utilizadas, e fazendo um trim. Se eu quero utilizar a mídia inteira, ou todas as mídias, aí sim eu vou ter o mesmo peso do projeto original. Aqui para todas as mídias, peso original e resultante, só para as mídias utilizadas, peso original e peso resultante, e somente as mídias utilizadas com um trim, cortando para eu só ter o espaço utilizado na timeline, com um pouco de handles. Quando eu terminar de configurar aqui exatamente para as necessidades que eu quiser, basta clicar em Start, que ele vai começar a copiar todo esse material, para o local que eu marquei ali na janela. E a gente já consegue aqui acessar aquela nova pasta gerada pelo Media Manager. Como você pode perceber, o DaVinci Resolve é um software bem completo e inteligente nessa parte de backups. Tem várias opções para você poder fazer o backup exatamente do jeito que você precisa. Se você faz esse processo de uma maneira diferente, tem outras dicas, sugestões, comentários, coloca aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia. Coloca também sugestões para outros vídeos, para eu trazer outros conteúdos aqui para o canal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu encontro você na próxima, e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri